Estamos de volta no Alien Stranded Down e agora vamos conhecer um mapa novo, fala galera, estamos aqui com vocês e vamos que vamos, igual prometido, aqui está o novo jogo, só podia mostrar para vocês hoje, que era o embargo, né? E esse mod vai lançar para vocês dia 2, eu acredito, dia 2 de dezembro para todo mundo brincar, tá galera? Então vamos lá, o que muda? É, muda primeiro a região, tá? Novo deserto aqui, ó, deserto aqui, a lua muda, muda muita coisa, comportamento dos animais, comportamento do sobrevivente, vou botar aleatório, eles vão se virar sozinhos, aqui vou botar, é, easy mesmo Ó, tem sobrevivente aleatório, isso aqui é novidade E é isso aqui, desativa o ataque de animais, mas aí é sem graça, né? Esse aqui começa com, é, um conjunto aleatório, vamos começar com um conjunto aleatório galera, fica montando o time aí, fica mais fácil, já botei no easy só para os recursos, mas sobreviventes vão ter que se virar nos 30 É, é, seed, aqui a gente bota a, a nossa, o seed do mapa Game rules já foram, só uma que mudou, next, e vamos pousar no deserto e aproveita, igual eu falei para você, deixa aquele like e se inscreva no canal Vamos ver, o que acha de surpresa Juntou para nós galera, a Jaila, Daniel, Jack e Amair E o local, o local, nada mal viu? Nada mal o local senhoras e senhores, então vamos lá, esse aqui é o novo mapa galera, a tradução ainda não vai sair, a galera pergunta muito sobre a tradução, mas a tradução eles falaram que iam lançar só depois de, de terminar quase tudo E aparentemente vai demorar galera, porque, eu acho que está mais certo isso aí, porque fica traduzindo coisas cada vez que eles vão adicionando coisas novas E eles vão traduzindo aí, fica meio que difícil né Colocar 3 assim Aqui a noite é muito frio tá galera Não é porque está no deserto que Vamos lá, olha aqui o verão como que é aqui cara, tudo lá já, não tem, não tem inverno não cara Você tá louco? Tá bom que caímos do lado da água, ah levanta aí ô chorão O cara vai começar a chorar aí velho Tá, pega as pedras aqui, a game minera as pedras aqui Vamos ver como que estão as características dos nossos personagens galera Eu não sei se eu faço série tá galera, depende de vocês, se chegarem 300 a 500 likes eu continuo fazendo uma série Se não eu vou trazer só esse vídeo pra mostrar pra vocês o que que tem de novidade e acabou tá Mas aí, eu vou fazer pra vocês, depende muito de vocês galera Depende muito de vocês Onde que a gente vê as características das pessoas mesmo? Eu não vejo, não é aqui Mas enfim, já vamos colocar Aqui 5, construção 3 O Daniel vai ser com o nosso construtor galera Daniel, prioridade na construção Ela tem físico combate, ela é Ela é No combate não temos nada né galera Ah, eu vou deixar ela neutro O Jack O Jack, ele é Combate 7 Nossa senhora Mais um ataque velho Pra defesa Mas tipo Esse aqui, ele é Intelecto 5 E Cozinha 3 Então, ele vai ser o nosso cozinheiro galera 3, 3, 3 Cook Umair, prioridade 1 O resto eu vou deixar neutro por enquanto Até ver o que que tá rodando Tá galera O nosso cozinheiro vai ser o Mair O Mair O que que é esse barulho é o que que é esse barulho O que é esse barulho aí cara O que é esse barulho é o que é esse barulho é o que é esse barulho? Nossa, galera Oh my god Vocês viram? Armamento Quem é... Combat 2 Combat 7 Ele tá com arma já Nossa, todo mundo tá armado? Ih, não quer E não quer ficar armado Nossa Pacifista, maluco O Daniel vai ser o nosso cientista, galera Ele não quer participar de combate Perfeito, entendi Tá, temos como fazer Camas agora Tem Só pra começar, né, galera Pacifista Tá bom Então Daniel vai ser o pesquisador, né, galera Daniel, Daniel Research o Daniel Beleza Não tem pesquisa nenhuma sendo feita Pode cortar essa árvore aqui, cara Não precisa estudar, né? Acabou, já estudou? Vou cortar essa árvore Cortar essa árvore O que é esse dinossauro? Raptor? Caraca É dinossauro mesmo, galera Olha Ah, tem que fazer Campfire, galera Escap metal Caraca Dinossauro, velho Vamos lá, vamos lá Agiliza Três vezes Três vezes a velocidade normal O Maíra vai observar ali Os dinossauros Alguém estuda a construção, né? Construção básica Desmontar naves E... É isso Agora pra começar isso O Maíra tá observando? Ah, tá dando uma volta Tá, vamos fazer aquela programação Nossa, galera De sempre Ah, eu acho que tá bom, né? Não, sleep Só vamos colocar todo mundo de sleep aqui Obrigado a dormir Eu não botei as camas, né? Daniel Laila Vamos aí Cama do Jack Jack foi dormir Automaticamente Acho que eu não precisava marcar Calma Mas é melhor marcar, né? Ih, o dinossauro tá bolado, galera Dinossauro tá bolado, galera Tá Juntamos alguma coisa Alguma comida Nada, né? Esse aqui é algodão? Eu tenho que observar tudo Pra... Depois plantar, né? Tá Campfire Vamos ter que fazer Festa às 19 horas Festa da sobrevivência, galera Boa Daniel já tá estudando construção Perfeito Aqui terminou Ainda não Então terminou Botar pra scavenger aí Tem que ver esse aqui, ó Talvez esse aqui pra Pra comer, né? Aí botei lá depois pra observar Observar esse aqui também Nossa senhora Muita coisa pra observar, galera Pra comer Cadê o... O mair? Ah, tá observando aqui Tá certo Esse aqui terminou O T-rex ali? T-rex não Carno Boa O Jack tá trazendo A comida, né? Vamos falar Pra fazer A Jaila é Eu vou botar Era pra cozinhar Galera também Ou não Ela tem combate Ela sabe Ela gosta de Ela gosta de comidas Gosta de bolo Beleza Tá fazendo a festinha Boa Gente Parabéns aí Que tão vivos É isso Combate dois O mair? O que ele combateu? Na verdade Tava pensando aqui Galera Que eu vou fazer em live Tá? Eu não vou fazer Não vou fazer Vídeo não Vou fazer em live Hoje às 21h Vou estar fazendo uma live Aqui no canal mesmo É mais interessante Ah, já estudamos as construções Ah, já estudamos as construções Né, galera Quem vai ser Vai ser o nosso Construtor mesmo? Ele já sabe Quem o construtor já sabe É, flor não, né? Casa inteira Ah, mas não temos madeira Galera Que isso Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Galera Pera aí Veja bem Galera Temos um problema Grande da madeira Calma aí Vamos fazer o seguinte Você Você E você Vem Vem Resolveu o problema Aqui rapidão Bora Erra não Vocês tem que acertar, irmão Corre, 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 corre 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 Depois a gente se vira E atira de novo Corre 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 Acabar com esse Acampamento aqui Dos vagabundos Aqui, galera Pra não ter depois Problemas Aqui, mano Não queremos Não queremos Problemas Vem Vem Nossa, tem mais ali Bora, galera Boa Boa Vocês conseguem Vocês conseguem Tem muito mais chegando ali Recorre, recorre, recorre Caraca, hein Começa Começa A aventura Com esse Com essa treta Aí, galera Que isso Boa 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 Vamos, vamos, vamos Só terminar Essa zona aqui, galera Só faltou Isso aqui, eu acho Boa Não tem mais nada Pode voltar pra casa Vai É isso É isso, galera Depois a gente Manda alguém Estudar isso aí E acabou Boa Boa, time Daniel Pacifista Tem que ser Ele um médico Daniel Pacifista Daniel Pacifista Bom, a gente se livrou De um problemão Aqui, galera Isso aqui Ia ser um problemão Bom, onde que a gente Vai botar O problema é que Não temos madeira O que a gente faz Sem madeira Agora Tem essas árvores Aqui Dá pra cortar Vai ter que observar Também pra plantar Essas Essas árvores Aqui No deserto Pouca madeira No deserto Vai dar um problema Mas pedra Pra caramba Acho que vou ter que estudar A causa de pedra Hum 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 Será Vamos ver Pra chegar aqui Cadê as pedra De um greto Tem que ter Sobreviventes Com construção Quatro Que não temos É Tudo bem Tá bom Por enquanto Estamos só No, né Caraca Tem muita pedra Aqui E pouca madeira Ah Isso aí Vai ser um problemão Te fala Tá estudando o que Algodão Pode haver Isso aqui Isso aí É tipo Aquela árvore Que eu vi Lá embaixo Deve ser, né Caraca Aquela árvore Onde que tá Ui My God Tá muito longe Isso aí Batemos bastante metal É, o metal Não é o metal Que falta não Galera Ah, eu vou botar Pra fazer metal Galera Olha lá Produção Vai que depois A gente precisa Tá, o Tete A gente tá pegando Da onde Acho que daqui Isso aqui vai ser Estudado Nós já estudamos A floresta, né Dá pra fazer Precisa de oses Caraca Tudo vermelho Irmão Meu Deus Nossa, 0% De crescimento Meu Deus Trai hard Esse mapa Cara Atrai Atrai Raja Demais Que isso Mano Eu vou botar Pra plantar Aqui E deixa Aí Lascou Até chegar 200 Até chegar 200 O que que tá faltando Aqui Pedra Pedra Cara A madeira Vai ser triste Vão ficar Nesse acampamento Um tempão Galera Alguém busca Essa pedra Aí Fazendo um favor Alguém mineiro Aí Boa Boa Que tá Estudando Aqui Nossas Ah Camelo Aqui Ah Já começou Já começou Galera Insetos Agressivos Não Deixa aí Quando chegarem Vem pra cá Vem Vai resolver Esse logo Vai Porcaria Vai Limpa geral Aqui Vai Não se livra Desse problema Aqui Cadê o resto Do time Mano Pecou A cara Cadê Os vagabundos Caraca Tá sozinho Bora Vagabundos Os caras vagabundos Galera Quer saber Não Tem que eliminar Tudo aqui Tá de noite Recou 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 Vai Mata Tem mais Aqui Praga Acaba com Essa praga Logo Beleza 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 Tá Será que Será que dá pra Cozinhar Alguma coisa Pra eles Não tem nada É Não tem nada Tom grass Tem que estudar Tem que estudar Meu Deus Tem muita coisa Pra estudar Manos Esse negócio De feedback Essa árvore Ninguém vai estudar Esse aqui Ninguém vai estudar Cadê Os caras Pra estudar Que isso Ele tá doente Cara Ele tem uma doença Sem cura No estômago Gastrite Oh Olha Essa carninha Aqui Vai Ela tem doença Sem cura Galera Ninguém vai minerar Não Tá Cancela Isso aqui Vai Daniel Já tá Bolado Eita Os caras Tão bolados Já Calma aí Cadê O negócio De diversão Galera Ih Não temos Tete Qual é Cara Isso aqui Dá o que Os caras Tão bolados Mano Isso aqui Dá flor Dá onde Que a gente Arruma Tete Meu Deus Que mapa Que mapa Difícil Galera Esse aqui Eu acho Não É isso aqui Mesmo Isso aqui Dá flor Sei lá Que flor É essa Mano Ó Tem que fazer Alguma coisa Pra eles Se divertirem Se não Daqui a pouco A galera Vai ficar louca Tá aí Diverte aí Galera Já foi meia hora Você tá louco Esse jogo É muito bom Do nada Meia hora Galera Tá Eu acho que Storage Vou ter que aumentar Beleza Tira Esse aqui Bom Você vai fazer o seguinte Você vai deixar aquele like Se chegar aqui 500 likes Eu faço série Se não chegar 500 likes Eu faço um live E quando eu parei Parei Não prometo Terminar série Então É isso galera Deserto E sinistro É Mais um mapa Pra gente se divertir Né velho Esse jogo Tem futuro Esse jogo Tem futuro Muito obrigado galera Pela presença Acho que ele lança Dia 2 ou dia 3 Pra vocês aí Pra todo mundo Que já tem o jogo Grande abraço Seja feliz